Ter uma praça é um direito seu. Acesso a um posto de saúde também. Ah, e esgotamento sanitário. É o plano diretor que pode ajudar a pensar tudo isso. Para os municípios paraibanos que não têm um, o Tribunal de Contas do Estado está oferecendo um ponto de partida por meio de um mapeamento aéreo para a elaboração e execução do documento que traça as diretrizes para o desenvolvimento das cidades. Tudo feito com a ajuda de um drone e de acordo com as exigências da Lei Federal 10.257. É que o TCE quer ir além da fiscalização e impulsionar o crescimento sustentável das cidades, combatendo edificações clandestinas que enfeiam a palizagem urbana e oferecem risco à segurança dos moradores. E olha que legal, foi criado o Sindurbe, Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Urbano, para a formação de um fundo financeiro que vai permitir às prefeituras a contratação de arquiteto para famílias de baixa renda. Mas não é só pela estética não, é também pela melhor distribuição dos cômodos, da iluminação e da ventilação, sem qualquer custo adicional para os donos dos imóveis. Com o TCE da Paraíba é assim. Progresso na certa!